A história do bonito e do feio é mais ou menos assim, ó Se liga aí O bonito chega na festa de carona O feio chega na festa de carrão O bonito não tem dinheiro pra beber E o feio preparado pra gastar mais de um milhão Ou tem rafa de champanhe Ou um pote de cerveja Um camarote ou na pista A escolha sua qual vai ser a sua Mulherada, vocês vão escolher Um bonito sem dinheiro ou um feio com poder Então chegou a hora, qual é a sua decisão? Tu quer andar pé ou andar de carrão? É a beleza ou a riqueza, é a beleza ou a riqueza O que será que traz mulher pra nossa mesa? A beleza ou a riqueza, é a beleza ou a riqueza O que será que traz mulher pra nossa mesa? É a beleza ou a riqueza, é a beleza ou a riqueza O que será que traz mulher pra nossa mesa? É a beleza ou a riqueza, é a beleza ou a riqueza O que será que traz mulher pra nossa mesa? É a beleza ou a riqueza, é a beleza ou a riqueza, é a beleza ou a riqueza? É a beleza ou a riqueza, é a beleza ou a riqueza O que será que traz mulher pra nossa mesa? É a beleza ou a riqueza? O que será que traz mulher pra nossa mesa? É a beleza ou a riqueza? O que será? O que será? Simão! Rominho! Sucesso novo pra galera, participação, raciabalê! Estourado! Simão! Bora pra as louvas, visótica! Merical, Antô, Antô! Os filhos, calçados, tá tudo estourado! Bora Calipineu! Bora Marcelo, a canal Fios! Vai levar um 5, 7, hein vagabundo! Aí! Quando tô na farra, pode crer, eu pago tudo Os invejosos babam, então copia vagabundo Copia meu relógio, copia meu sapato Copia minha roupa, copia o meu carro Mas tem duas coisas que tu não copia não É minha inteligência e o saldo no cartão É minha inteligência e o saldo no cartão Vem que tenha nada! Copia vagabundo! Simão! Porra do! Forró estourar ao vivo! Sucesso novo! O nome dele é Rominho Matan Quando tô na farra, pode crer, eu pago tudo Os invejosos babam, então copia vagabundo Copia meu relógio, copia meu sapato Copia minha roupa, copia o meu carro Mas tem duas coisas que tu não copia não É minha inteligência e o saldo no cartão É minha inteligência e o saldo no cartão O bonde dos playboy, curti no de santa fé Mas tem muito dinheiro, tá sobrando mulher Foi tudo conquistado com suor e com esforço Nós gastamos um milhão, amanhã nós ganha oito Nós gastamos um milhão, amanhã nós ganha oito E todo mundo joga a mão e diz Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Ao vivo! Sim! Renato do Parque do Vagueiro E quando tô na farra, pode crer, eu pago tudo Os invejosos babam, então copia vagabundo Copia meu relógio, copia meu sapato Copia minha roupa, copia o meu carro Mas tem duas coisas que tu não copia não É minha inteligência e o saldo no cartão É minha inteligência e o saldo no cartão O bonde dos playboy, passando de santa fé Mas tem muito dinheiro, tá sobrando mulher Foi tudo conquistado com suor e com esforço Nós gastamos um milhão, amanhã nós ganha oito Nós gastamos um milhão, amanhã nós ganha oito E todo mundo joga a mão e diz Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Olha o cabraço, o velho, a gira do Brás Vinho Sobraes Vinho Sótica Não é a maior, mas é a maior de tudo Maranhão, o Oscar Escarol Maravilha, França Merical Otonto Que só é a parede ortodônica, Merical Otonto Para Carli Pneu E seus calçados, alonês, alonazê Atenção macharada, essa é a nova cantada do momento Quer levar a gostosa pra casa? Passa perto do ouvido dela e você faz a viatura Ela vai saber que a sua viatura é daquela da garagem milionária Se liga aí, ó Ei, olha a viatura da paixão Olha a viatura da paixão Ei, olha a viatura da paixão Cuidado, cuidado, eu vou prender seu coração Ei, olha a viatura da paixão Mas olha a viatura da paixão Ei, olha a viatura da paixão Cuidado, cuidado, eu vou prender seu coração Bora, Renato, do Parque do Vaqueiro Atenção, mulherada Ó mão na parede, mão na parede, tu vai tomar geral A palpa, a palpa, eu já tô passando mal Mão na parede, mão na parede, tu vai tomar geral Matava, a palpa, eu já tô passando mal Olha aí ó Olha a viatura da faixão Olha a viatura da faixão Ei, olha a viatura da paixão Cuidado, cuidado, eu vou prender seu coração Ei, olha a viatura da paixão Ei, olha a viatura da paixão Ei, olha a viatura da paixão Cuidado, cuidado, eu vou prender seu coração Se a viatura for o Camaro Vermelho já tá sabendo que é a viatura do Jujuba O porta dos playboys DJ Cauã Rominho Alô, gatinha, tu preste atenção Chegou o homem, marca a viatura da paixão Alô, gatinha, preste atenção Chegou o homem, marca a viatura da paixão Mão na parede, mão na parede, tu vai tomar zeral Mão na parede, mão na parede, tu vai tomar zeral Mão na parede, mão na parede, tu vai tomar zeral A palpa, a palpa, eu já tô passando mal Ei, olha a viatura da paixão Ei, olha a viatura da paixão Ei, olha a viatura da paixão Cuidado, cuidado, eu vou prender seu coração Ei, olha a viatura da paixão Ei, olha a viatura da paixão Ei, olha a viatura da paixão Cuidado, cuidado, eu vou prender seu coração Agora quer ver pra viver Vem cá, multivacas de Natal Grande Natal tá com a gente aqui pra Marquinhos Alô, gatinha, não preste atenção Chegou o homem, marque a viatura da paixão Alô, gatinha, preste atenção Olha, chegou o homem, marque a viatura da paixão Tô na parede, tô na parede, tu vai tomar zeral Tô na parede, tô na parede, tu vai tomar zeral Tô na parede, tô na parede, tu vai tomar zeral A palpa, a palpa, eu já tô passando mal Ei, olha a viatura da paixão Olha a viatura da paixão Ei, olha a viatura da paixão Cuidado, atenção, macharada que eu não vi a sirene aí Mas olha a viatura da paixão Olha a viatura da paixão Olha a viatura da paixão Cuidado, cuidado, eu vou prender seu coração Alô, Marcelo A Canal Frios Façoca GSS tá comigo Meu patrão Neto, a Tica Veneza Top Frutas Para Rito, no Parabaiquim Neves, multibac, multibac, multibac Meu patrão, para Neto LK, academia, vida ativa LK, joeiro da Praia, no Piauí Companhia de dança, poder do ritmo Para Cláudia Eu tô estourado, aumentei o meu ibope Agora eu tô famoso, o rei do camarote Eu tô estourado, aumentei o meu ibope Agora eu tô famoso, o rei do camarote Viva! Dois, trinta e a paixão Forró, estourado Aqui nós sai na frente, hein Amigo Cleuton, comercial de alimentos BBC Camisa da Prada, cinto da Luiz Vitor Eu chego, bavo na mulher, nada a chapó Traz a bebida que pisca, sobe a gostosa na pista Bota a pulseirinha nela, que eu quero pegar Ei! Estoura esse champanhe, vamos curtir a vida E aqui na minha mesa, só tem capa de revista Agora é minha vez, e não tem pra ninguém Quando amanhecer o dia, o camarote vira Diga aí! Eu tô estourado, aumentei o meu ibope Agora eu tô famoso, eu sou o rei do camarote Eu tô estourado, eu sou o rei do camarote Eu tô estourado, eu sou o rei do camarote Eu tô famoso, eu sou o rei do camarote Agora eu tô famoso, sou o rei do camarote Tomi mata a voz do paredão O Camisa da Prada, sinto da Luiz e Tom Eu chego causando a mulher da Xampó Traz a bebida que pisca, sobe a gostosa da pista A pulseirinha nela que eu quero pegar Estoura esse champanhe, vamos curtir a vida Aqui na minha mesa só tem capa e revista Agora é minha vez, e não tem pra ninguém Quando amanhecer o dia, o camarote vira bem Eu tô estourado, aumentei o meu hipote Agora eu tô famoso, rei do camarote 11 de janeiro, porra, estourado de volta São Luiz, Toto, São João Eu tô estourado, aumentei o meu hipote Agora eu tô famoso, rei do camarote Eu tô estourado, aumentei o meu hipote A pessoa prepara pra cantar, aumenta o paredão aí Eu tô estourado, aumentei o meu hipote Agora eu tô famoso, rei do camarote Eu tô estourado, aumentei o meu hipote Agora eu tô famoso, rei do camarote Meu amigo Daniel Alecá, Clube FM Zezinho Banca do Zezinho do Piauí Palhaça Zedinho, Heitor Pessoa De Devaldo Nascimento Alô, José Silva Meu amigo Léo Felipe Vem aí, Nodson Júnior, vem aí Sucesso do Robinho Jujube de Derivis Oi, Claudinha, que assim você mata papai Sucesso novo do estourado, olha a Claudinha Donadinha, delicinha, gostosa Ô, Robinho aí, ó Robinho Mas ela sobe na motinha com a budinha empinadinha Vai, Claudinha, vai, Claudinha Ela vai de minissaia e o vento mostra a calcinha Vai, Claudinha, vai, Claudinha Ela sobe na motinha com a budinha empinadinha Vai, Claudinha, vai, Claudinha Ela sai de minissaia e o vento mostra a calcinha Vai, Claudinha, vai, Claudinha Ô, Baleia, você conhece a Claudinha, Baleia? Isso é estourado Vai, Claudinha Forró, estourado Olha, Claudinha é uma menina Muito assanhada Gosta de provocar Quando sai de casa Fez 18 anos e 20 em sua vozinha De aniversário pra ganhar uma voltinha Ela provoca, ela delira Quando sai pra dar uma voltinha É uma loucura, uma tentação Essa Claudinha na sua voltinha É muita areia pro nosso caminhar Ela sobe na voltinha como de empinadinha Vai, Claudinha Vai, Claudinha Ela vai de minissaia e o vento mostra calcinha Vai, Claudinha Vai, Claudinha Ela combina a voltinha com a boninha empinadinha Vai, Claudinha Vai, Claudinha Ela vai de minissaia e o vento mostra calcinha Vai, Claudinha Vai, Claudinha Olha, Claudinha é uma menina Muito assanhada Gosta de provocar Quando sai de casa Fez 18 anos e pediu sua vozinha De aniversário pra ganhar uma Ela provoca, ela delina Quando sai pra dar uma voltinha É uma loucura, uma tentação Essa Claudinha na sua voltinha É muita areia pro nosso caminhar Mas ela sobe na voltinha como de empinadinha Vai, Claudinha Vai, Claudinha Ela vai de minissaia e o vento mostra calcinha Vai, Claudinha Vai, Claudinha Ela sobe na voltinha como de empinadinha Vai, Claudinha Vai, Claudinha Ela vai de minissaia e o vento mostra calcinha Vai, Claudinha Vai, Claudinha Vai, Claudinha Vai, Claudinha Bora, Marcelo A cara aos rios Bora, Claudinha O livro é sucessório Caminho Valbeca Marcelo do Parodão Barretinha, Taradona Bora, Roço Baratico, Sol Alonçou de Cruz Baredão do Galinha Bora, Marcelo Eu sempre treinei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares sedutores O que é que aconteceu? Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Vou escrever Na rua Pra todo mundo ver Que eu tô na rua E eu amo você Podem me entender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se eu conquistar você Oh, oh, oh Conquistar você Mas veio você Me deixou em segredo Me desarmou Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Vou escrever Na rua Pra todo mundo ver Que eu tô na rua E eu amo você Podem me prender Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se eu conquistar você Oh, oh, oh Conquistar você Pode me prender Se eu conquistar você Tô nem aí Pode me prender Se eu conquistar você Como ele dança Poder do ritmo Estilo os calçadores Essa aqui tá estourada Sucesso novo Estourado Vem, vem, minha garagem milionária Porque aqui É só riqueza Porra Se muda de picape Terça eu tô de Porsche Quarta de BMW Quinta-feira de Benóster Sexta de Mercedes Sábado tô de Epoque Domingo de Ferrari Essa vida é pra quem pode Ei, ô Garagem milionária Ei, ô Não falta namorada Ei, ô O tempo eu quero mais As gatas se amarram Nos carrinhos do papai Ei, ô Coronaria Garagem milionária Ei, ô E não me falta namorada Ei, ô E o que é que eu quero mais Nas gatas se amarram E vem, 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 vem Vem, a Náticarrão Vem, a Náticarrão Vem, a Náticarrão Playboy da nova geração Vem, a Náticarrão Vem, a Náticarrão Vem, a Náticarrão Eu sou playboy da nova geração Vem, a Náticarrão Glória que abraçou Para o meu patrão Gernardo Brás Pesotica A Náticarrão Vem, a Náticarrão Estraça Caminho Moisés Medicão Odogo Você mora Uma carlinha Primeiro Segura de picada Terça-feira Toda e paz Quarta de meme Quinta-feira De menos Sexta de Mercedes, sábado todo dia é foque Domingo de Ferrari, essa vida é pra quem pode Caragem bilionária, e não me falta namorada O que é que eu quero mais? As gatas se amarram nos caminhos da avenida Caragem bilionária, e não me falta namorada O que é que eu quero mais? Agora ele toca, viu Marquinhos? Pega os carrinhos, vem aqui vem Vem andar de carrão, vem Playboy da nova geração Vem andar de carrão, vem Vem andar de carrão, vem Eu sou playboy da nova geração Vem andar de carrão, vem Vem andar de carrão, vem Estourado, playboy da nova geração Vem andar de carrão, vem Eu sou playboy da nova geração Esse é o forró estourado Então Piscina, os calçados, meu amigo O Iramis, bora fazer Ficamos de marcas de Natal, aí é estilo milionário Companhia de dança, o poder do ritmo, asnaldinha LK, academia, vida ativa Forró estourado Aí moleque cê tem Essa aqui é só pra testar o paredão, hein Se alguém tocar no rádio ou na televisão, vai Manda brinde, pa Forró estourado Paredão Pra Marcelo do Paredão, pra Robson Não vai tocar no rádio nem na televisão Essa daqui foi feita pra testar seu paredão Não vai tocar no rádio nem na televisão Essa daqui foi feita pra testar seu paredão Vai Se você não gostou dessa nossa questão Tá tudo explicado, você não tem paredão Se você não gostou dessa nossa questão Tá tudo explicado, você não tem paredão Vai A garoto, a garoto Comprou uma carreta e montou sua parede ao novo A garoto, a garoto Ele comprou uma carreta e montou sua parede ao novo Vai O patrão Jorge Luiz Carreta, moça, flor, diz Essa aí é a história da Black CD Bola Neto, ótica, veneça Ótica, veneça Temos multimarca do Tiagoa Arromba o Neto, bora Top Frutas, ídolo e mariquim LK, academia, vida ativa, de caseiro da praia Bora Brasil, bora Lula Companhia de dança, poder do ritmo, em Fortaleza, bora Claudinha Vem cá, multimarca-se de Natal, aí tá estourado É só riqueza, porra Porra Estourado Essa daqui é top Top Sim, eu tô acabando Bora pra Julerê Aí Rogério Pio Sucesso no Jujube no Menudo Bora Rogério Pio De avião particular eu vou pra Julerê Levar a mulherada pra gente beber Tomar champanhe Um whisky dezoito anos Todo mundo louco, bebendo e se apaixonando De avião particular eu vou pra Julerê Levar a mulherada pra gente beber Olha Tomar champanhe Mil whisky dezoito anos Todo mundo louco, bebendo e se apaixonando E quando eu posto uma foto no meu Instagram Levar a mulherada, filha louca Pede meu whatsapp Piranha fã É top, é top, é top, é top, é top É top E no Instagram eu ouvir do meu hip hop É top, é top, é top, é top Bonito e endireirado Que é o real cara de sorte É top, é top, é top, é top E no Instagram eu ouvir do meu hip hop É top, é top, é top, é top, é top, é top Bonito e endireirado Eu sou um cara de sorte Eu vou levar a mulherada pra gente beber Do machantão e o bisque dezoito anos Todo mundo louco, bebê lá no camarote E quando eu posto uma foto do meu Posta e cansa, universo acessórios Bora Rafa do Franco, estourado Muito melhor frango desossado do Ceará E no Instagram eu aumento o meu Ibope Bonito e indirena, sou um cara de sorte E no Instagram eu aumento o meu Ibope Bonito e indirena, sou um cara de sorte Ô Patrão Júnior, equipadora modelo de Terezinha Piauí Bora Zezinho, Banco do Zezinho Daniel Alembar, aqui você é top Os teimosos de Natal Lembrando o túnel, parabéns Abre uma avenida, Ronilson Avenida, tá tudo estourado Vem cá, Multimarcas de Natal Pra todos os Vida Louca aí Se é estourado, somos pancadão Bosqueiro só tem peixe O direito tá cheio de onça Ai meu Deus, como é bom ser Vida Louca De carrão, de motona O bagulho te impressiona Ela brisa, ela olha, ela pisca, ela chora Só pra andar de navona Ai meu Deus, como é bom ser Vida Louca Ai meu Deus, como é bom ser Vida Louca Porque toda vida é louca Conquista a mulherada Contando os flaqueiros de cem CIDRON E contando os flaqueiros de cem Dentro de um CIDRON Ai meu Deus, convida Porque sabe que elas vêm Contando os flaqueiros de cem Dentro de um CIDRON Ai meu Deus, convida Porque sabe que elas vêm Forró Destruado A noite chegou Nós partimos pro baile funk E como é de costume Toca a nave no razão Disse o trator de agida A mais grata sempre pina A brina da joia no corpo De longe elas viram Tá até pipa que o chave Onde nós por perto passa Onde tem fogo, tem loja Onde tem fogo, tem fumaça Desse jeito o que é Seleciona a mais top Tem três portas, três lugares Pra três mina no veloz Se quiser se envolver Chega junto e vamos além Nós é os pica de verdade Hoje não tem pra ninguém Contando os flaqueiros de cem Dentro de um CIDRON Ai meu Deus, convida Porque sabe que elas vêm De transporte não está bem De Romete ou mil e cem Carvaza que tem Bandit, RR tem também Contando os flaqueiros de cem Dentro de um CIDRON Ai meu Deus, convida Porque sabe que elas vêm Contando os flaqueiros de cem Dentro de um CIDRON Ai meu Deus, convida Porque sabe que elas vêm A noite chegou Nós partimos pro baile funk E como é de costume A cada vinho, um ranzante De soltar ou de azira A mais gata sempre pira Cobrindo as joelhas no corpo De longe elas viram Tá na tempinha que o chave Onde nós por perto Passa onde tem Perguntei nós Onde tem fogo, tem fumaça Desse jeitinho que é Seleciona a mais top Tem três portas, três lugares Pra três mina no veloz Se quiser se envolver Chega junto e vamos além Nós é os pica de verdade Hoje não tem pra ninguém Contando os flaqueiros de cem Dentro de um CIDRON Ai nós convida Porque sabe que elas vêm Contando os flaqueiros de cem Dentro de um CIDRON Ai nós convida Porque sabe que elas vêm Contando os flaqueiros de cem Dentro de um CIDRON Ai nós convida Porque sabe que elas vêm Contando os flaqueiros de cem Dentro de um CIDRON Ai nós convida Porque sabe que elas vêm Fora Linha Neto! Leitamento Canidé! Amigo Fred das Abanhas, esse tá estourado! Para José Linha Neto! Amigo Cleuton! Comercial de Alimentos BBC! Bora, Netinho! Leves no Timar, que no Tiagoa, meu papão Neto! Top Frutas! Ei! Forró! Estourado! Se tudo fosse fácil, eu me jogaria nos seus braços Me afogaria nos seus beijos, me entregaria de bandeja pra você Se tudo fosse fácil, mandaria a saudade embora Estaria te odiando agora Como se fosse fácil arrancar você De mim Saudade eu tenho toda hora Que você me vem na memória Eu penso 24 horas E você estou sem tempo pra te esquecer Saudade eu tenho toda hora Que você me vem na memória Eu penso 24 horas E você estou sem tempo pra te esquecer Mas se tiver que me deixar Vai deixando devagar Deixa eu me acostumar Com a tua ausência Ah, 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 ah O, oh, 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 oh Alô, Jair, isso daí? Pessoal Bora, Valocetra no Paredão Mas é você que você me esquecer E eu tinha dá alguma coisa Для compens�� Se tudo fosse fácil, eu me jogaria nos seus braços Me afogaria nos seus beijos, me entregaria de bandeja pra você Se tudo fosse fácil, mandaria a saudade embora Eu estaria te odiando agora, como se fosse fácil arrancar você de mim Saudade eu tenho toda hora, que você me vem na memória Eu penso vinte e quatro horas em você, estou sem tempo pra te esquecer Saudade eu tenho toda hora, que você me vem na memória Eu penso vinte e quatro horas em você, estou sem tempo pra te esquecer Mas se tiver que me deixar, vai deixando devagar Deixa eu me acostumar com tua ausência Se tudo fosse fácil, eu me jogaria nos seus braços Me afogaria nos seus beijos, me entregaria de bandeja pra você Atenção machanada, aumenta o paredão E as gostosas agora eu vou só ficar provocando, provocando, provocando Zero, 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 zero Com o mundo girando, zero, 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 zero Com o mundo rodando, zero, 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 zero Com o mundo girando, todo mundo faz quadrado Mas a Beatriz faz zero As meninas sobem e descem, nessa dança que estremece Quando aquece, enlouquece E faz quadrado E rola até competição Em cima do paredão Ela chama a atenção Quando faz quadrado Alô Carol Faz o quadradinho de guá Faz o quadradinho de guá Faz o quadradinho de guá Irmão Metralha Faz o quadradinho de oito Faz o quadradinho de oito Faz o quadradinho de oito Mas a Beatriz enlouqueceu Ela tirou geral do sério Quando ela se abaixou E com o Bubu fez Zero, 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 zero Com o Bubu girando Zero, 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 zero Com o Bubu rodando, zero, zero, zero Com o Bubu girando Todo mundo faz quadrado Mas a Beatriz faz zero Zero, 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 zero Com o Bubu girando Zero, 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 zero Com o Bubu rodando, zero, zero, zero Com o Bubu girando E todo mundo faz quadrado, mas a Beatriz faz zero As meninas sobrem desce, começa Bola Jocely do Paredão Quando aquece, estremece, faz quadrado Rola até competição, em cima do paredão Elas chamam atenção, quando faz quadrado Fala o Carol, faz o quadrado de quadrado Faz o quadrado de quadrado, faz o quadrado de quadrado Irmão metralha, faz o quadrado de quadrado Mas a Beatriz enlouqueceu e tirou geral do sério Quando ela se abaixou, ficou o mubu fez Zero, 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 zero Com o mubu girando Zero, 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 zero Com o mubu rodando Zero, 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 zero Com o mubu girando Todo mundo faz quadrado, mas a Beatriz faz zero Zero, zero, zero Com o mubu girando Zero, 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 zero Com o mubu rodando Zero, 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 zero Com o mubu girando Todo mundo faz quadrado, mas a Beatriz faz zero Romin mata a voz do paredão 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 Romin mata a voz do paredão